Música Meus amigos e amigas, sabemos que a palavra de Deus, como diz a carta aos hebreus, é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois rumos capaz de separar a alma do espírito. Ora, São Paulo fala bem claro, é palavra de Deus, não é palavra humana. A Bíblia, a gente sabe, especialmente o Novo Testamento, mas também o Antigo, é o verbo de Deus. Verbo quer dizer palavra, e o verbo é o próprio Cristo. Então, a Escritura traz a força de Deus. Por isso que é capaz, São Paulo diz, a Timóteo, quando escreve para ele, Timóteo, a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, confortar, formar o homem de Deus na justiça. Isso é muito importante. Então, para a família é indispensável a palavra de Deus. Os pais precisam conhecer a palavra de Deus e passar isso para a família, para os filhos. Mas aí a primeira coisa importante é os pais conhecerem a Bíblia. Hoje, graças a Deus, principalmente com a renovação carismática católica, os vários movimentos que nós temos hoje na igreja, As pessoas estão lendo muito a Bíblia, graças a Deus. E aí, nós podemos então usar essa riqueza toda para educar os filhos. Por exemplo, um livro do Antigo Testamento chamado Eclesiástico. Era um livro que a igreja usava no primeiro século, segundo, terceiro, para formar os catecúmios que iam ser batizados. No dia da Páscoa, que só acontecia o batismo no dia da Páscoa, O livro não se chamava Eclesiástico, ele se chamava Cirácidas. Mas acabou mudando de nome, porque começaram a falar o livro da igreja, o livro da igreja, o livro da eclésia, o Eclesiástico. Isso mostra como a igreja, lá dos seus primórdios, desaljava a Bíblia, a palavra de Deus, para a formação. Então, por exemplo, o livro do Eclesiástico, cheio de máxima de sabedoria, o livro dos provérbios, o livro dos salmos, que são 150 orações, que a família pode rezar essas orações, de todos os tipos, oração para louvar a Deus, sobretudo, para agradecer, para pedir proteção, o salmo 90, por exemplo. Salmos de esperança, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, tudo que está aqui, e sobretudo, o quê? Os evangelhos. Por quê? Os evangelhos trazem para nós aquilo que o Cristo ensinou. Então, o Sermão da Montanha, por exemplo, capítulo 5, 6, 7, de São Mateus, toda a doutrina católica é praticamente condensada ali. Então, isso os pais precisam usar. Ler um texto do evangelho, por exemplo, uma parábola de Jesus, sobre, por exemplo, o bom samaritano, sobre, por exemplo, o filho pródigo, e conversar com os filhos, explicar para os filhos, deixar eles terem tirado os seus estrangeiros, tudo isso enriquece profundamente a família. Então, a palavra de Deus é algo que deve, pode, precisa ser usada para fortalecer a família. Legenda Adriana Zanotto